Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem lá, link na descrição. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, pra Vandinha, porque na época eu acho uma evidente, falou pro Leonardo, que o Leandro ia reencarnar na família. Você acha que isso aconteceu de alguma forma ou não? Por enquanto não, mas eu concordo também com isso. Por enquanto ainda não. Tá entre esse ano agora, de 2024 a 2025, que traz essa renovação. É, porém, espiritualmente ele se encontra num grau também muito elevado, muito elevado mesmo. Seria mais um acordo espiritual, né, não uma missão kármica, ter que voltar novamente pra cumprir alguma coisa, não. Seria mais pelo prazer de estar novamente na família. É nítido, na minha evidência, traz o ano de 2025. Porém, não é pelo karma, e sim pelo prazer mesmo de estar novamente. Então, é pedir pra voltar e ter a oportunidade de poder voltar, né, a presença, o auxílio de Deus pra retornar, mas mais pra agradecimento familiar. E a gente vê, né, você falou várias vezes já no programa, que às vezes o pai e... Vamos pegar aqui, a sobrinha e o tio tem uma conexão muito forte nessa vida, quer dizer que na vida passada talvez eles tenham sido, de repente, marido e mulher. Ou irmãos, ou tiveram uma vida em comum, como amigos, como primos, tiveram ligações. Porque, na verdade, ao reencontrar aqui, ao reencarnar, só é um reencontro. Então, esse momento aqui é um reencontro. Tudo, nada é por um acaso. Tudo é um reencontro. Tudo tem um reencontro. E nesse caso, ele era irmão e pode acabar virando a ser um filho, de repente? No caso, sobrinho, né? No caso, ele, na vinda dele, assim, se der essa permissão, como tá na evidência, eu também concordo com essa médium que disse, traz mais inigação, de repente, de ele sendo avô dele agora, vem como avô. Então, ele vai tá vindo aí, ou no filho, né, do bebezão, ou entra na família como sobrinho, né, ou neto do próprio, que seria o próprio tio. Seria o neto. Sim.